Música Vou dizer de lado entra o coração E eu preciso sempre ter por perto esse seu olhar Vou dizer de o coração Eu costumo ser緒, eu vou ser a fé e louca Somos juntos, nada pode mudar Me fazer chorar, me fazer cheio Nem os ajuntes Em meu corpo, em minha alma Eu te quero, sei que você é como um anjo pra mim Te amo, vem comigo pra ser feliz Eu sei que eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim A minha vida pode me parar Desce tudo, pujo o cabelo Eu quero ser tu Até me perder Meu amor, em minha alma Eu te quero, sei que você é como um anjo pra mim Te amo, vem comigo pra ser feliz Eu sei que eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Depois de tudo eu aprendi que você é como um anjo pra mim Eu te quero, eu te quero Eu te quero, meu anjo pra mim Eu te quero, eu te quero Sempre você é como um anjo pra mim Te amo, vem comigo pra ser feliz Eu sei que eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Eu tenho tudo pra mim Eu tenho tudo pra mim Então eu não acho pra mim